Olá pessoal, estamos de volta aqui para resolver mais um exercício de javascript Uma das questões que eu passei para vocês na lista é para ler três números e mostrar em ordem crescente Eu escolhi esse exercício porque ele gera uma certa dúvida na hora como fazer e muitas vezes a pessoa começa fazendo sem planejar bem e acaba que vira uma bagunça, uma verdadeira expressão gambiarra o programa e fica difícil de testar, difícil de descobrir onde pode estar erros e fica às vezes o programa até ilegível Então eu vou usar uma técnica aqui que se chama desenvolvimento orientado a testes Como é que é essa técnica? Essa técnica é o seguinte, você pensa todas as possibilidades de resultados possíveis Então, se o problema é mostrar três números em ordem crescente Eles podem estar nessa ordem, nessa ordem, nessa ordem Eu sei que vão dar seis casos diferentes, como é que eu sei isso? Ah, porque eu fiz um por um? Também, mas se você pensar Vou só rabiscar um pouquinho aqui Você tem três opções de números No primeiro caso, você tem três Você pode escolher qualquer um dos três X, Y, Z, né? O seu maior Agora sobrou Y, Z Opa, perdão Y, Z E agora sobrou só o Z Certo? Multiplicando isso aqui vai dar seis Isso aqui é probabilidade básica, né? Análise combinatória É... Só pra gente saber quantos casos a gente tem que fazer Então, ó A primeira coisa que a gente tem que fazer Testar esse primeiro caso Ah, o programa atende esse primeiro caso? Não atende porque nem começou, né? Então, vamos lá Vamos fazer o programa atender esse primeiro caso Qual a vantagem de fazer isso? É um pouco organizado, mais organizado Não vai fazendo Do jeito que vem a cabeça e depois testando, não Vamos fazer de forma organizada e já testando, né? Então, você faz duas coisas ao mesmo tempo O teste já serve para desenvolvimento de código e vice-versa Então, tá Vamos lá, vamos começar, né? Tem as variáveis X, Y, Z Tá? Eu vou iniciar a X com 1 Y com 2 E Z com 3 Porque é nessa ordem aqui Certo? Então, tá Tem essas três variáveis Aí eu vou começar os testes Então, a primeira coisa que eu vou testar Olha aqui, ó Se o X é o maior deles É o menor deles, perdão A ordem crescente, né? Então, eu tenho que verificar se X é menor do que Y Certo? E, tá E X é menor do que Z Então, o que eu fiz nessa linha aqui? Tá Testar Se... Testa, né? Se X é o menor número Beleza Então, ó Bom, se X é o menor número A gente já sabe Já pode imprimir, ó A sequência X, Y, Z Não pode Porque a gente não sabe se o Y é o menor Em relação a Z Ou o Z é menor em relação a Y Então, a gente tem que descobrir isso Então, não me resta outra alternativa Além de fazer um if alinhado Certo? Eu vou testar se o Y é menor que Z Pessoal, se for Olha o que eu preciso fazer Só preciso fazer isso aqui, ó Eu vou lá e imprimir na tela Document.write Write Tá E vou imprimir na sequência É... Ordem Crescente Eu vou dar X, Y, Z Certo? Bom, e se o X não for E se o Y não for menor que Z? Eu preciso testar se o Z é menor que Y? Não, não preciso Porque, olha só Se eu passei Se eu entrei aqui Eu passei por esse teste Eu já sei que o X é o menor Certo? O X não precisa testar mais Se eu não passei nesse teste Se eu passei nesse teste Eu já sei que o Y é menor É menor que o Z, né? A ordem seria X e Y e Z Se eu não passei nesse teste Só me resta uma coisa Tá? O Y é maior que Z E a ordem seria essa, ó Não tem outra possibilidade Desorganizadinha aqui Não tem outra possibilidade Aí a ordem é essa aqui, ó Certo? Vamos testar pra ver se isso funciona? Não vou passar a frente Sem saber se isso aqui funcionou Salvei Deixa eu abrir lá Ó Ó Ordem crescente X e Y e Z Tá? Deu certo Porque eu propus Eu propus O X é menor O Y é o segundo colocado E o Z é o terceiro colocado Certo? Então eu propus Que te desse resultado aqui Ok O primeiro teste Eu já matei Agora se eu tentar Esse segundo Já vai dar erro Devei? Olha só Eu quero que Eu vou mudar a ordem aqui, ó O Z seja o segundo E Y seja o último Vou executar Tá? Ah, não, tá Eu já fiz isso aqui Desculpa Eu queria provocar um erro Mas eu já tinha feito E não teve como provocar o erro, né? Então tá, ó Eu consegui Passar esse teste aqui também Por quê? Eu botei a ordem deles X, Z e Y, né? X1, Z2 e Y3 O problema reconheceu esse caso? Reconheceu, olha lá Certo? Se eu quiser voltar no anterior Ele vai voltar A dar a primeira mensagem De novo Ok? Bom, aí se eu fosse Experimentar esse caso aqui agora Ó Y é o menor Y é o menor X é o segundo menor E Z é o maior Vou salvar Então F5 Não deu Ele falha nesse caso Por quê? Porque a gente não desenvolveu Isso é desenvolvimento Orientado ao teste Aí, pessoal A gente tem que ser O mais enxuto possível Para esse código Não ficar Estranho Difícil de ler depois De corrigir Então, olha só Agora a gente quer testar Se o Y é o menor Né? Se ele não entrou aqui Não passou nesse teste Quer dizer o quê? Que o X não é o menor Tá? Pode ser o Y Ou pode ser Z Tá? Se entrou Não passou nesse teste Ou vai ser Y Ou Z é o menor Certo? O X não tem chance Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um else If Agora eu tenho que descobrir Se o Y é menor que Z Ah, mas você já não fez Esse teste aqui? Fiz Pensando Em que o X fosse menor Aí eu queria descobrir O segundo menor Agora eu quero descobrir O menor dos números Eu sei que não é X Qual deles que é? Tá? Então Eu vou botar aqui Testa Se Y É o menor Se o Y for menor Vamos supor que deu certo Esse teste Certo? O que eu faço em seguida? Agora eu tenho que descobrir Da mesma forma aqui Eu sabia que X é menor Agora eu tenho que saber Se o Y ou Z é o maior É menor, né? Agora me resta o quê? Se eu sei que o Y é menor Certo? Me resta descobrir Se o X A ordem de X e Z Certo? Então Não me resta as alternativas Além de fazer um IF aninhado Tá? Então eu vou testar Se o X é menor que Z Se for Eu já vou imprimir a ordem aqui Y é menor X é o segundo E Z é o terceiro Vou parar aqui Para fazer passo a passo Sem querer resolver dois passos No primeiro aqui Eu queria fazer passo a passo Então tá Ele tem que reconhecer esse caso Já tá esse caso aqui Y, X e Z Vamos ver se ele reconhece Reconheceu Certo? DF5 reconheceu Por quê? Ele não entrou aqui Porque o X Ele não é menor que o Y Certo? É menor que Z Mas não é menor que Y Mas aqui é a condição E Então tem que ser verdadeiro os dois Não entrou aqui Ou Y ou Z São É um dos menores Então eu testo Ah, vamos ver se é Y Se for, beleza Já tem a ordem aqui E se não for Bom, só me resta agora Outra ordem Certo? É... Só me resta outra ordem Eu vou colocar agora Que a ordem é X, Z e Y Certo? Então esse caso anterior A gente tinha testado Ok Ok, né? E agora vamos testar esse aqui O Y seu menor O Z está em segundo lugar E o terceiro maior Opa E o X maior Perdão Escrever e falar pra mim é complicado Então tá, ó Vou testar Ver se ele reconhece Reconheceu X, Z e Y Ó A ordem certinha X, Z, Y Certo? Então tá, ó Já matei Quatro casos Testei E implementei Quatro casos Ou implementei E testei, né? É... Bom Agora vamos lá pensar aqui, ó O Z é o último É o primeiro, perdão É o menor O X É o segundo E o Y é o terceiro Certo? Obviamente se eu testar Não vai dar certo Por quê? Aqui ele vai procurar Se o X é maior Menor Não é Aqui ele vai procurar Se o Y é menor Não é Aí ele não vai dar Resposta nenhuma Bom, pessoal Aí eu vou Se fosse de sala de aula Eu ia perguntar Devo usar o else if? Dá um tempo Pra vocês discutirem E chegar uma resposta Pode usar Mas não precisa Tá? Se puder Se puder deixar De fazer alguma coisa Assim que é desnecessária Faz Deixe fazer Certo? E por quê? Se não entrou aqui O X não é maior Se não entrou aqui O Y é maior Então só me resta Z Não preciso agora complicar Agora se eu botar Se eu botar Else if X Z é menor que Y E Z é menor que X Funciona? Funciona Vai dar igualzinho Tá? Qual que é a desvantagem De fazer isso? Primeiro O código fica mais complexo É um teste a mais Um teste composto Pra variar Pra piorar Né? Quando fica um pouco Mais complexo Qualquer teste a mais É mais sujeito a erro Mais chance de dar erro Certo? E a menor dos motivos Que eu daria é o seguinte Cada teste Exige um pouquinho Processador Uma operação lógica aritmética Ah, mas é tão pequenininho Que o processador Não vai sentir Concordo Certo? Mas eu acho Que por eficiência do código E menor chance de dar erro Não use o que é desnecessário Tá? Ah, vou usar Por ver das dúvidas Tá? Tudo bem Se a pessoa quase quer Ter um toque Transtorno obsessivo compulsivo Tem que testar tudo Né? Várias vezes Tudo bem Mas o código vai ficar Otimizado Então, eu vou só copiar Essa estrutura aqui Pra render Tá? Pode dizer que eu estou Sempre preguiçoso Mas também estou tentando Fazer o vídeo Não ficar tão longo Que meus vídeos Ficam um pouquinho longos Às vezes cansa, né? Então, tá Se eu entrei aqui Tá? Z é o menor valor Que eu não estou testando Eu sei que ele é Agora eu tenho que descobrir Qual que é o segundo menor Se é X ou Y Tá? Se o X for menor Então a ordem é isso aqui Z, X e Y Se O... Eu já matei um passo De cara de novo Mas tudo bem X, Z, Y, X Se essa condição Não for verdadeira Então quer dizer Que o Y é menor que o X, né? É menor que o X, né? Então, olha lá Se o X for menor que o Y Não vai importar essa ordem Caso contrário Eu sei que o Y é menor que o X É menor que o X Então, o que vai acontecer? Eu vou imprimir nessa ordem Certo? Poderia colocar um IF aqui Estaria errado se eu fizesse aqui Ah, então X é maior Ou Y, né? Menor que X Daria certo do mesmo jeito Mas extremamente desnecessário Extremamente desnecessário Então vamos lá Vamos testar esses últimos dois casos Que faltam, ó Então vamos lá, ó Z é o maior X é o segundo Esse já tá aqui Tá? Então tá F5 Z, X e Y Detector Z, X e Y Ok Tá? Agora Eu vou lá Testar a última condição O Y é o segundo colocado E o terceiro é o X Tá? Então vou lá, ó Aqui tá o resultado anterior Vou dar F5 Já mudou a ordem Pronto, passou pra todos os casos Tá? É Um passo extra que eu faria Eu não vou fazer pra não Não tornar o vídeo maior Testa todos esses casos de novo Por quê? Eu tô sugerindo isso Ah, mas você acabou de fazer Deu certinho Bom É o seguinte Isso se chama testes regressivos Né? Você fez um teste Fiz esse teste aqui Passou Depois eu mexi no programa Eu fiz outras coisas Tá? Pode ser que num descuido Eu mexi em alguma coisa Que eu vou alterar O resultado desse teste Tá? Isso é muito comum Dou uma intenção no programa Arrumi uma coisa aqui E posso bagunçar outra lá Então Por isso que isso aqui Né? No Cospelho Você tem uma disciplina De teste de software Documenta todos os testes Que você fez Se possível Torna eles automáticos Por quê? Se eu manchino o código amanhã Executa todos de novo Pra não ter gerado um novo erro Ou regerado um erro antigo Né? Certo? Então tá aqui, pessoal Um programa bem enxuto É um programa eficiente? Não Tá? Se eu pedisse pra você XYZW Aí ia dar um pouco mais de trabalho Agora XYZWK Né? Ia dar mais trabalho Se eu desse 10 números Ia ficar mais insuportável Esse exercício Então não é uma maneira eficiente De ordenar Variáveis Aí se Num curso superior Você teria uma disciplina De estrutura de dados Que mostra algoritmos De ordenação Aí pode ser qualquer tamanho Certo? Então isso aqui é um exercício De prática De estrutura condicional Tá? Não quer dizer que você aprendeu A ordenar qualquer quantidade De números Não Tá? Então é só um exercício prático Então é isso É... Qualquer coisa Estou disponível no fórum Ou bota comentário De um vídeo mesmo E espero ter sido útil Obrigado